Nós estamos hoje aqui com a Samara e Samara... Samara, meu nome é Sara. É Sara? Sabe nem meu nome, Renato! Rapaz, foi mal, desculpa aí. Ah, que ele gosta de Samara, né, meu amigo? É gêmea, são duas. E aí você confunde duas pessoas do mesmo jeito, da mesma idade, nasceram no mesmo dia, na mesma hora. Sara e Samara. A diferença é fácil. Brincando, vai. Nós estamos com a Sara e a Sara, ela apesar de ter essa cara de menina, velho, tem 19, é 19? 20, dependendo de quando você vai postar. Eu faço 20 esse ano. Com certeza vai ser postado esse ano. Ah, 19. 19. Não, porque ele disse que leva mais de três meses, daqui pra lá... 21 meses. Ah, tá, eu vi três meses. Em Flanão você disse isso? Nessa frase, pra editar, publicar e tudo mais. Então pronto. Vai, vai. Samara, ela vai aprender todas as etapas de construir edificação, porque ela quer ganhar dinheiro com obra. Porque essa moça aqui é uma moça universitária, e hoje quem paga a faculdade dela é a mãe dela, e ela disse que ela mesmo quer pagar. Então ela perguntou se a gente não aceitava esse desafio de ensinar ela a profissão, pra poder ela ganhar dinheiro e pagar a faculdade dela. Ela achei muito nobre a questão do posicionamento dela, querer essa independência, e nós vamos ensinar pra Samara e pra Sara, que na verdade são as duas, depois você vai conhecer a outra, e ensinar ela a profissão, pra ela ganhar o dinheiro, e ela vai trabalhar pra poder pagar a faculdade dela. Então é top, né? Então nessa aula de hoje, eu vou começar ensinando a Samara, Sara, a Sara, como é que faz a instalação de uma caixa d'água. Então a gente vai passar por um passo a passo completo, que ela vai estar aprendendo aqui, e você também que quer aprender a fazer essa instalação da caixa d'água, vai poder aprender aqui junto com a gente também. Pra eu falar alguma coisa? Não, na verdade nós estamos... Tu fica calada aí, só participando do vídeo, imagina. Ah, tá certo. Mas você tem que fazer pergunta, meu querido, eu vou falar o quê? É verdade, gente. Quem não falou, não fosse experiência. Sim, ele tem que fazer pergunta desse livro. Quem não falou, não fosse experiência. É porque tem que situar ela aqui, tem que situar ela aqui. Voltando agora, cortou, voltou. Nós já fizemos toda a etapa do treinamento de hoje, nós estamos gravando esse começo no final do vídeo, depois que ela já trabalhou. E ela vai contar agora um pouco como é que foi a experiência dela, e a pergunta que eu vou fazer é, você hoje se sente capaz de instalar uma caixa d'água, se alguém te chamar você pra poder instalar? Sim, consigo instalar, só não sei falar as pecinhas, que ainda tô aprendendo, porque só foi um dia, mas já consigo instalar, consigo... Como é o que fala? Cortar. Cortar a medida do cano direitinho, instalar na... pra fornecer pra casa, sem fazer a limpe... a maneira de limpeza da caixa, que o Renato me ensinou. Então já aprendeu tudo. Sim, isso mesmo. Depois que você vai aprender, ela vai aprender, vocês também vão aprender, é identificar a instalação em um projeto, porque a aula de hoje foi foco na prática, então foi foco na dinâmica da Sara conseguir fazer a instalação da caixa d'água, e ela perceber que não é um bicho de sete-cabeças a atividade do pedreiro, que no caso você vai ser... chama pedreira, né? É. Tu vai ser a pedreira, né? Então as atividades da pedreira, do pedreiro, é estranho chamar assim, mas como é que ficaria elegante a gente chamar, né? Construtora. É, isso mesmo. Ela ficou muito mais chica aí, né? Isso mesmo. Muito melhor. Ela vai aprender a atividade de construtora. Então nós vamos passar por várias atividades aqui, e a gente vai incentivar também outras mulheres, que dentro do mercado da construção civil, existe essa oportunidade também. Então eu quero dar... Seja bem-vinda a essa missão, que eu sei que vai ser uma missão muito nobre, a gente está bastante feliz em estar contribuindo com esse projeto, e você vai ser o orgulho de muitas pessoas assistindo essa sua evolução, e a gente quer ver você pagando a sua faculdade com o seu trabalho mesmo. Isso mesmo. E vou gostar de participar e de aprender. Manda aí um abraço aí para a mulherada, para os homens, para as mulheres aí, como forma de inspiração. Um abraço para vocês, que vocês possam me acompanhar através das redes sociais de Ingrinato, ver a minha evolução, falar como eu estou, e é isso, gente. Então vamos embora. Cuida! Ingrinato